Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo novo aqui no canal, no especial de dia das mães e hoje a aula está mega especial. Gente, esse pote eu não vendo para ninguém, ele é meu, todinho meu! Então, olha que coisa mais linda! Olha, é que a câmera e a luz não dá para vocês verem o tanto que ele é bonito. Acho que assim deu uma melhoradinha para vocês verem como ele é legal. Gente, é um super pote, ele tem, acho que é o pote de 1 litro, se eu não me engano, da Invicta, tá? E ficou um super mega cupcake. Eu espero que vocês gostem da aula, aproveitem bastante e me mostrem depois quando fizerem as peças, tá bom? Eu agradeço aos meus apoiadores aqui do canal, as massas belas de adesivos, laço geral, moldes lindinha da Lilica e Condor pincéis. Obrigada! Bora aprender? Bom, meninas, para esse pote nós vamos utilizar 1 kg de massa rosa porque eu prefiro pegar mais e depois retirar o excesso que sobrar. Eu estou usando para o pote, que eu acho que esse aqui é de 1 litro, gente, faz muito tempo que eu tenho ele. Ele tem 13 cm, tá? Da Invicta. Eu não sei se é meio litro ou se é um litro ele. Então, vamos lá. Já sovei, fiz uma bola. Não consegui fazer a bola totalmente sem rachadura porque é muita massa. Então, eu vou ir alisando no meu pote. Sugiro que vocês façam o mesmo, que aí evita sofrimento. Vamos fazer do mesmo jeito que eu faço para as outras coisas que a gente usa quantidade grande de massa. Eu estou apertando e vou fazendo um buraco no meio, tá? já para encaixar o meu pote. Se vocês quiserem utilizar uma bola como auxílio, eu acho que facilita bastante. Gente, a minha mesa vai ficar tremendo porque eu estou fazendo bastante força porque é bastante massa, tá? Então, ignorem a câmera tremendo, a mesa. Inclusive, estou trabalhando até de pé, que aí de pé dá uma força maior, né? Vou fazer essa cavidade até ficar uma quantidade boa de massa aqui no fundo, tá? Fina, mas também não tão fina. Como se fosse espessura de um dedo. A gente meio que sente isso, né? Não tem como ter certeza, mas dá para sentir. Abri. Vou posicionar o meu pote no centro. Pressiono bem, porque aí eu não quero que fique ar lá embaixo, tá? Então, ó, vou pressionando. E beleza. Viro ele de ponta cabeça. E agora eu vou descendo toda a massa, igual a gente faz nos potes menores, que é todo coberto, nas bolinhas, né? Vamos descendo. O que eu quero aqui que vai ser de segredo? Gente, não reparem a minha unha que eu estou gravando aula o dia inteiro, tá com massa de biscuit, tinta, enfim. Ó, eu quero descer todo esse excesso e aqui eu quero ir subindo assim, né? Então, eu vou descendo bem mais rente ao pote e depois eu vou deixando mais massa quando chegar ali, aqui na ponta, tá? Eu volto e mostro para vocês quando já estiver pronto. Eu cobri o pote todo, ó, tá vendo? Em forma de vasinho, fui subindo. E aqui eu vou deixar sobrando um tanto, né? Para se secar, abaixar. Só que aí, ó, eu vou tirar um pouco das rebarbas, porque não tem necessidade de desperdiçar tanta massa, né, gente? Massa é cara, então não precisa. Então, eu estou tirando aqui, ó, com estilete um pouco dessas rebarbas que eu sei que não vai diminuir tanto assim. E a hora que estiver totalmente mais ressecado, não extremamente seco, que também não vai dar para cortar, mas que ela estiver bem mais sequinha, aí a gente vem e acerta aqui a ponta do pote, tá? De acordo com a rosca. Corta rente para dar para fechar o pote, tá bom? Eu só dou uma alisada nas pontas aqui, ó, uma arredondada, porque vai ficar um acabamento mais bonito, mesmo depois que eu tenha que cortar, mas já vai estar esse pré-acabamento aqui. Porque depois de seco fica mais difícil, né? Tem que fazer o enxerto e tal, para dar um acabamento bonito nas bordas. Eu estou adorando esse pote, parece pote de casinha de boneca. Muito legal. Virei o meu pote novamente de ponta cabeça, vou vir com o auxílio de uma régua e vou marcar, tá? Aquelas marcaçõezinhas que tem os copinhos do cupcake, ó. Então, eu venho, encosto e vou marcando. Vou fazer isso aqui com bastante calma, tá? Para ficar bem legal, ó. Vou começar assim, fazendo as duas laterais, para ir ficando retinho, tá? Ó, no meio de novo. Meio e assim por diante. E eu volto para mostrar quando já tiver tudo marcadinho. Já está todo marcadinho, ficou dessa forma. Agora nós vamos deixar secar, de preferência de cabeça para baixo, tá? Isso aqui demora muito para secar, vai demorar uns três dias. Então, deixa secando sem pressa. Quando fizer mais ou menos 24 horas e tal, pode vir dar uma olhadinha aqui embaixo para ver se está ressecado já e cortar o excesso, tá? Para tampa, nós vamos usar 500 gramas de massa marrom. Aqui eu peguei a tampa, ó. Peguei uma bolinha, gente. Essa aqui, se eu não me engano, é de 100 milímetros, tá? Cortei um quarto dela e colei no pote. E é a partir daqui que nós vamos trabalhar. Vocês aí podem passar cola na bola, no pote. Eu não vou passar aqui, porque faz muita beleca gravando, tá? E a gente vai abrir da mesma maneira que abrimos a massa do pote, ó. Venho com o auxílio da bola e vou fazendo a cavidade. Fiz. Achei que está suficiente a espessura. Venho aqui no meu pote, encaixo. Percebam que agora eu não virei a bola de ponta cabeça, eu virei a massa. Eu vou encaixar e vou continuar baixando todo o excesso da massa até chegar aqui no pote. Eu também quero, eu não quero fazer assim, em formato de bola. Eu quero que a massa desça em formato de triângulo, do mesmo jeito que a gente fez para o pote. Nós vamos fazer na tampa. Quando a massa chega rente ao pote, eu vou procurar um apoio aqui, ó. Nesse caso, eu vou usar uma latinha, para mim poder descer um pouquinho mais, tá? Porque quando ela diminuir, aí ela não vai aparecer a tampa do pote. Não é muita coisa, não. É só um pouco a mais. Já está um pouco. Quando chega aqui, nesse estágio, vou colocar aqui o saquinho para não marcar em cima. Eu vou deixar na diagonal essa massa aqui, tá bom? Porque na hora de encaixar lá no meu pote, eu quero que sobre um pouquinho dessa cobertura em cima da casquinha, tá? Então, para isso, eu vou vir, ó, e vou deixar a minha massa bem grudadinha na tampa e na diagonal, tá? Aqui, ó, eu vou até passar um pouquinho da massa em cima da tampa, ó, para caso diminuir, a gente não fique com nenhum defeito aparente. Então, ó, eu estou trazendo a massa em cima da tampa, para deixar a rebarbinha para o lado de dentro e depois a gente corta. Ficou assim lá dentro, tá vendo? Deixei aqui as massinhas. Vou colocar de novo sobre a latinha e vou dar uma baixada e agora uma acertada e uma alisada, tá? Para dar um charme a mais, nas laterais eu vou vir fazendo marcações com a parte de trás da minha faquinha, aquelas marcaçõezinhas assim, ó, mais fofinhas, sabe? Como se fosse um franzidinho e tal. Então, eu marco e depois eu vou vir aqui arredondando todas essas marcações, dando uma puxadinha nelas, para elas ficarem mais redondinhas, como se fosse o recheio, a cobertura, né, do cupcake caindo. Tá vendo? Marquei e agora eu vou vir aqui, ó, dando uma puxadinha aqui no meinho, no centro, que aí isso já vai dar, vai deixar eles bem redondinhos, tá? Faço isso em todos. Arredondei todas as voltas, ó, ficou assim. Eu tive que passar um pouco de água e dar uma alisada, porque tinha bastante imperfeição. E agora eu tenho que deixar essa água secar, para continuar a trabalhar com ele. Para a cobertura branca, eu vou abrir aqui aproximadamente 150 gramas de massa, tá? E vou abrir já em forma de círculo. Está grudando na bancada, passar amido. Aqui eu vou abrir sem medidas, tá? Porque eu quero um pouquinho mais fino do que um lápis e um pouquinho mais grosso do que o palito de churrasco. Abrir. Vou usar o cortador circular de 15 centímetros. Cortei e agora eu vou vir dando uma baulada nas bordas também. Gente, está grudando tudo a massa na minha unha, olha só. Tem uma camada de massa marrom e não sai, ó. Ó, eu tirei e saiu o esmalte junto, que loucura. Enfim, ignorem, tá? Ó, vim aqui com o cabinho da esteca. E eu vou vir marcando, ó. Para dar aquela sensação redondinha, tá? Então, eu vou marcar no meio. No meio de novo. E mais uma vez no meio. E depois eu vou vir tirando todas essas rebarbas, tá? Suavizando as marcas. Suavizando, ó. Então, eu venho nas duas extremidades, aliso, dou uma amassadinha e tiro as rebarbinhas, tá? Faço isso na volta toda. Pronto. Agora, nós vamos colocar em cima da tampa. Então, eu posiciono aqui no meio do cupcake e vou grudando ele no corpo todo aqui da tampa, tá? Com bastante carinho. Alisando, para que a massa fique bem bonita. Para o coração de cima, nós vamos usar 15 gramas de massa, tá? Então, eu vou fazer uma coxinha gordinha. Achato. Vou usar a estequinha de faca e vou fazer um corte no meio. Aqui eu estou usando um rosa diferente do pote, tá? Um pouquinho mais forte. Ó. Dou uma alisada nas marcações. E já está pronto o coração. Por que eu não fiz ele com o bicão? Porque ele vai estar na diagonal como se ele estivesse com o bico lá dentro do chantilly, tá? Dei até uma apertada a mais agora. Deixa eu dar mais uma alisadinha. Dessa maneira. Vamos passar cola e colar. A tampa. Bem no meio. Passo cola. E cola. Fica assim. Nessa parte do chocolate preto aqui, eu vou fazer vários corações pequenininhos e vou colocar um em cada ondinha, tá? Vou pesar para vocês verem quantas gramas vai ter os corações. São corações pequenos. Cada coração daqui vai ter duas gramas. Vocês façam um coração para cada um. Resolvi colocar os corações, ó. Em um sim e um não, tá? E ficou dessa maneira. Eu gostei bastante do resultado. Para imitar os confeitos coloridos, eu fiz vários rolinhos. Fiz no azul Tiffany, rosa clarinho e o rosa mais fortinho. Eu vou cortar eles como se fossem granulados e vou jogar aqui em cima na parte branca. Então, cortei os pedacinhos e aí eu vou vir e vou colando ao longo da minha partinha branca, tá? Aqui eles estão bem fresquinhos, então eu acredito eu que não vai precisar de cola. Vai, gente. Vai precisar de cola porque o trem tá caindo. Tudo bem, a gente passa cola e vou colar todos eles na parte branca. E aí? Me conta! Gostaram? Conta pra mim se vocês gostaram, se vocês estão fazendo. Quero ver as fotos das peças que vocês estão fazendo. E, na verdade, eu voltei aqui depois da aulinha, rapidinho, só pra lembrar uma coisa. Você quer a lista de materiais dessa peça? A sugestão de venda? Corre lá no meu blog. O endereço tá aqui. Tá tudo lá. Ah, e tem uma coisa. Não se esqueça de seguir o blog. Assim, a cada nova postagem, você também recebe uma notificação. E fica por dentro de todas as novidades. Assim não perde nada. Bora lá! Beijos criativos. Tchau, tchau!